Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo de fechamento dos mercados mundiais hoje dia 27, quinta-feira, são 17 horas e 15 minutos O BTC, vamos continuar, vamos começar hoje com o Bitcoin Bitcoin está rompendo aquela região que eu falei também coloquei essa setinha ontem tentou o rompimento, conseguiu ativou o pivôzinho de alta e hoje um recuo com volume baixo por enquanto está vendo, o volume está bem fraco vamos ver se ele para nesse nível espero que essa nova encoste um pouquinho mais para depois puxar beleza a ideia agora é essa que já rompeu o LTB que eu vinha falando, teria que romper o Ethereum, o Ethereum está muito mais forte opa peraí esse deixa eu pegar o programa esse está bem mais forte eu peguei, esse aqui é do Profit foi por isso do outro Profit deixa eu colocar aqui para cima está vendo, está vendo está me confundindo um pouco as duas barras está vendo essa entradinha aqui de breakout tá belo candle, rompimento com volume entradinha linda breakout zinho lucro de 15% no Ethereum vamos ver se na exponencial já chegou peraí não nem a aritmética nem a 200 exponencial tá eu falei que tinha espaço até esse topinho né seria o próximo nível de resistência deixa eu fechar esse programa aqui rapidinho ele está me atrapalhando tá seria o próximo nível de resistência aqui ou essa média de 200 1,720 Ripple Ripple está feio não estou gostando não muito travado Binance Binance já bateu na 200 que eu quero que o Ethereum bata está vendo a 200 do Ethereum está lá em cima da Binance já bateu já está perto de uma zona de topos anteriores e só vejo compra se superar essa zona Cardano Cardano fez uma alta forte só que segurou na LTB tá LTB deu uma seguradinha aqui confirmou a LTB o terceiro teste que confirma o segundo teste aliás o primeiro o segundo confirma a LTB o ideal agora é esperar 9 cruzar 21 fazer um pullback que está fazendo depois retomar a alta com 9,2 de compra setup 9,2 de compra XLM nada a fazer crow nada também não está dentro de um pivôzinho né um pivôzinho CRO tá pivôzinho bonito o volume que falta ruim doge opa pancadão barra elefante de ignição setup da barra elefante de ignição deixa eu até pegar aqui rapidinho isso é o curso de day trade né deixa eu ver se eu consigo pegar setup da barra elefante bem legal bem legal setup dos mais promissores tá vendo ó esse aqui o que é uma barra elefante é um um candle grande que se destaca geralmente um corpo bem grande tá barra com corpo grande pouca sombra bem maior que as outras barras do gráfico então nesse gráfico aqui do índice futuro quem é barra elefante é essa ó é bem maior que as outras e nesse aqui no dólar temos essa e temos essa aqui tem as operações da barra elefante aqui ignição é quando parte da 21 tá né tá vendo ó um dois três quatro dois três e quatro podem ser chamadas de ignição cinco exaustão ela já tá longe então essa aqui a gente não opera a favor do movimento pra cima né a compra a um opera compra um dois três quatro compra cinco não aqui na venda é a mesma coisa um dois três quatro venda a cinco não que é assim que é exaustão da venda tá então aqui ó essa aqui é exaustão da alta porque ela tá longe da 21 essa é ignição de baixa porque ela tá cruzando a 21 e essa exaustão de baixa tá longe então a possibilidade de um repique aqui é muito maior então você não vai vender aqui você vai fazer aqui um três de contratendência tá ok aqui tá vendo ignição cruzando a 21 venda aqui exaustão já tá longe da 21 como é que você vai vender aqui embaixo teve chance de vender esse movimento todo aqui ó você não vendeu vai vender lá no fundo do poço não né tá então guarda isso essa é a ignição pela parte da 21 mas já é exaustão uma barra muito grande não compensa muito vender essas barras imensas tá ela já exauriu o movimento né por mais de mil pontos mil e quatrocentos pontos mais ou menos entendeu tem essa barra aí então cara tu entrar numa venda após mil e quatrocentos pontos já vinha caindo aqui de cima tá vendo ó aí é complicado tá então tem que saber interpretar a barra não é só porque parte da 21 que vai ser ignição tem que olhar o gráfico em relação ao movimento passado tá então tá aí ó uma barra elefante de ignição ó bonita aqui a 21 nove duzentos quando parte média é o melhor trade já falei pra vocês né tem que buscar os trades perto das médias não adianta querer comprar agora aqui em cima aqui é o lugar bom tá aqui não pegou pegou a barra elefante né entradinha aqui ó marca máxima entrada de centavo mesmo primeiro tique acima lucro de dezessete por cento e qual é o alvo o alvo é a própria barra pega a ferramenta de projeção esse pezinho tá vendo ó de fibonacci coloca na mínima leva na máxima cem por cento solta peraí rapidinho pronto ó olha foi cem por cento aqui ó tá vendo deixa eu acertar aqui bateu um meia um tá bateu um meia um deixa eu até fazer de novo então mínima pra máxima e solta tá vendo ó cem um meia um até superou um pouquinho agora vai ter que fazer uma correção tá vai ter que fazer um movimento de correção então esse é a barra elefante esse é o doge né link link nada paradão lateral e ftp ftp também não tô vendo nada demais por enquanto não tá então as criptomoedas aí né deixa eu ver as maiores altas hoje as maiores quedas e altas vamos agora então pro mercado lá dos estados unidos em dólar index o dólar eu falei que se perdesse aqui era uma possibilidade de venda né ele bateu na zona de suporte ontem hoje tá entrando uma reação pro backzinha 9 já tá caindo 21 já tá caindo então tá fazendo um pivô de baixa aqui acionou o pivô de baixa tá então o dólar index que se tá fazendo um pivô de baixa vamos ver se ele vai realmente jogar pra baixo a partir de amanhã tá o s&p 500 também bateu aqui na 80 que é o 80 exponencial o suquitinho perdeu a mínima essa aqui é uma shooting star um padrão de candle de reversão do movimento não reversão da tendência então espera-se que ele venha até aqui essa 9 chegou aqui ele volta pra cima de novo essa é a ideia pra seguir a tendência espera-se que ele faça esse movimento aqui tá vendo ó vem aqui pra depois puxar mas ninguém sabe o futuro né tá ele pode muito bem também perder essa 9 e continuar caindo ok mas a ideia já que ele tá em tendência de alta é fazer esse movimento tá o Dow Jones e Idem ó lá hoje deixou um belo candle né ontem já tinha deixado uma shooting star tá vendo não acionou abriu um gap de alta e hoje deixou outra shooting star nasdaq queda legal ó uma shooting starzinha perdeu tá esse é o tá mais fraco tá esse aqui ele fez o pivô e voltou o stop do pivô tá aqui o índice dax já fez pivô nada a fazer agora né foots também nada a fazer o índice bex espanha já foi entradinha aqui tá setup da onda Suíça também já foi tudo já foi né pessoal Milão já foi né Paris tá não tem que fazer agora México ó entradaço no México lindo 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 4 quentos lindos de alta agora fazendo a correção porque olha a 9 onde é que ficou a 9 vermelhinha ficou longe a 21 ficou longe então o ideal agora é fazer um movimento de correção tá índice merval ó desconfigurou já o ombro cabeça a ombro não e tá rompendo o topo anterior se romper aqui é TH vai embora tá um setame de breakout ok o oco não ativou você tá vizinho de breakout aqui se romper a partir de amanhã o Ibovis para hoje reagiu alta de 1,60 aqui na 21 a Rússia segue nesse compassinho saltinho Nikkei nada a fazer Cospe pivô de alta Hanseng fez o pullback eu queria ó já deixou venda para amanhã tá então coloca aqui 9,3 de venda ok amanhã perdeu a mínima minha venda o minério o minério coisa linda minha venda aqui é vendendo para alex que coisa linda lucraço lucraço é top 9,3 super alertado para vocês pode pullback meu Deus 11% de lucro quem pegou tendência de baixa opera venda é isso tendência de baixa opera venda tá vendo só esperar os repiques ó aqui é o petróleo né tá ganhando força eu falei aqui seria uma compra boa de petróleo seria o pivô de alta ele tá rompendo uma cunha descendente que é um padrão de alta também entendeu vamos ver se dessa vez vai LTB já com vários níveis de teste 1, 2, 3 então tá aí cara e aqui é bolsa de xangai né SSE tá tentando segurar no fundinho também já tá deixando uma vendinha amanhã se perder essa mínima tá eu só vejo uma compra se já tivesse fundinho duplo ok criptomoeda a gente já viu vamos ver o forex euro dólar euro caiu 1,10 ó também já precisava cair mesmo ó um belo movimento de alta rompeu aquele nível pivô de alta e agora tá fazendo um pullback tá só não gostei desse volume alto nesse pullback ó o volume tá superior a alta então não gostei muito não a oitentinha segurou tá essa média de 80 que vem conduzindo o euro aqui ó ó é suquita 80 exponencial então minha média 9 exponencial 21 né aritmética 200 aritmética e 80 exponencial e a 21 e a 200 eu uso exponencial também e a 21 uso ponderada também tá aqui é o dólar americano dólar canadense tá numa zona de suporte tô vendo nada muito interessante ainda né né mas se perder aqui dá pra tentar venda e tem alvo tá alvo até essa 21 o euro iene não tô vendo nada demais libra dólar mesma coisa pullback igual euro dólar é dólar dólar australiano americano nada fazer dólar iene opa 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 não ativou o trade tá vendo ó 194 né esse tradezinho aqui aliás o pc então desarma tá desarmou o setup ficou feinha agora ainda dá pra ir repara o detalhe ó máxima máxima ó máxima menor máxima menor máxima menor ainda dá pra ir se quiser entrar tá válido mas gostaria que tivesse entrado nesse candle tá ainda dá pra ir ok então marca essa máxima aqui amanhã superar compra 21 tá virada pra cima né o dólar neozelandês dólar americano nada a fazer dólar franco nada a fazer piva de baixa libra franco bonitinha entrada que eu falei ó que bonitinha entrada lateralização um breakout zinho hein breakout no 60 ou no 15 tá olha lá breakout lateralização rompiu eu fiz o back barra elefante pena que deixou aqui uma barra elefante bonita ó ó que barra elefante bonita tá essa essa barra elefante já não tá legal não tá porque ele tá longe já da 21 né aqui foi um trade de power breakout aquilo que eu falo pra vocês ó 9 21 280 tudo média junta ó são os melhores trades olha que puxadão teve ele teve um power e aqui é libra e dólar neozelandês né vamos ver como é que tá nada fazer também tá feio deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui não né já mostrei o escrito eu já mostrei tá deixa eu só ver uni uni tá bem ah não esse aqui é grafo horário vou colocar o grafo diário é uni não tá feio não tá você romper aqui dá pra ir um breakout tá tem que entrar volume hein ok vou dar uma passada rápida se tiver alguma coisa interessante eu falo tá nas criptos e agora eu tô vendo nada mas esses mx conseguir romper com o volume essa região fica interessante venda no tether tá ó tá fazendo pullback perdeu essa mínima manhã é venda hoje após 9 horas aliás né que o mercado fecha 9 horas da noite fecha e reabre já não tem gap mercado cripto tá então dificilmente aquele setup de gap que a gente tem no intraday né vai aparecer no cripto tá porque o mercado não para ok ok vendia bonita jasmin ó isso tem nada demais não mercado fraco minério de ferro que eu gostei que queda hein cara que queda linda tudo alertadinho tá vendo ó perdeu a triangulação fez pullback meteu um pc de venda aqui ó tá lembrado esse pc ó vendinha linda né deixa eu ver como é que tá de lucro quinze por cento tá pczinho de venda e é isso vamos lá agora mostrar aqui a bolsa brasileira rapidinho é o que que tem então o Dow Jones deixou uma shooting star e o que que você vai fazer marcar essa mínima perdeu é venda tá amanhã venda até onde até a mm9 olha lá isso aqui olha onde ele segurou na 200 tá vendo ali exponencial tá 200 exponencial hein segurou legal cara por isso que eu gosto de trocar 200 toda hora eu tô fazendo isso aritmética tá lá em cima tá vendo ó aí eu uso exponencial também eu tenho uma outra guia então toda hora eu vejo isso tá tá bonito tendência de alta ativou um fundo duplo aqui tem espaço pra uma correção porque já vem 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta tá normal corrigir foi igual o Ibov fez também lembra Ibov ó semana passada ó 1, 2, 3, 4, 5 geralmente o mercado ele trabalha 3, 5, 7 nas correções tá ele sobe 3 corrige sobe 5 corrige ou sobe 7 corrige né aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corrigiu isso aqui é uma correção tá aqui ó 1, 2, 3, corrige 1, 2, 3, 4, 5 corrige 1, 2, 3, 4, 5 corrige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entra a correção aqui ó 1, 2, 3, corrige 1, 2, 3, corrige aqui ó 1, 2 isso aqui eu não conto que é um queno pequenininho 3, corrige aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 corrige vamos lá então as maiores altas hoje na bolsa brasileira eduque 11% tá de alta é aqui foi uma barra elefante ó de livro cortando a 21 tá ignição ó aqui lucraço 22% vamos ver se bateu no alvo então tu pega a ferramenta de projeção essa aqui ó tá vendo projection mínima máxima e solta bateu ó 100 ainda bateu no 131 tá aqui foi uma barra elefante também de venda tá vendo ó deixa eu dar um lucro de 23% aqui foi uma barra de compra ó lucro de 12 aqui ó outra barra né 17 né legal vamos lá JSLG também alta bonita hoje ó tá entradinha na 9 em cima pullback na 200 olha que interessante você tem que sempre reparar isso os pullbacks ó ó rompeu 200 tá vendo a 200 é essa verde ó o que você está esperando não esticou não está longe da 21 ficou lá embaixo a 9 ficou lá embaixo o que você quer uma correção ó ele corrige ó veio na 9 veio na 9 a primeira superação de máxima você efetou a compra aqui ó hoje ó olha que compra linda a regra é essa vem na 9 aqui primeira superação de máxima compra nesse caso aqui não andou tá mas é assim e na venda a mesma coisa 9,21 ó veio na 9 primeira superação de máxima compra olha que puxada veio na 9 ó primeira superação de máxima compra tá quero quero alta boba né zona de suporte nada demais não é uma barra elefante operável legal porque tem muita barra elefante antes tá então quanto menos barra elefante tiver o papel melhor então essa barra grande é um padrão desse papel então ela não tem tanta importância tá emigro também subiu 7% 8% IRB 8% Qualicorp 7% vamos que vamos subiu 6% mercado o mercado tá muitas altas né cara todo dia papéis subindo 10%, 9%, 8% realmente a semaninha aí perto das eleições tá muito papel com preço baixo também né facilita qualquer movimento tipo IRB subiu 8% mas também papel dando uns centavos né qualquer variação é significativa tá olha a trad olha lá o PCzinho da trad onde é que foi a idade de lucro ó 38% ó em menos de um 20 candles tá vendo esticou agora ficou longe da 9 longe da 21 você vai vender lá embaixo não né não se vende quando o papel já tá longe das médias tá é como se estivesse vendendo aqui ó aí ele faz isso aí você toma na cabeça tá você tem que ver perto das médias pelo menos duas médias né 9 e 21 eu não conto muito mas é essa configuração tá vendo juntas é quando elas convergem convergir a média ela faz duas coisas ou ela converge ou ela diverge você tem um ponto comum tá o que que é divergir é a média abrir ó uma vai pra cá e a outra vai pra cá isso é divergir tá aqui ó tá divergindo uma vai pra cá e a outra vai pra cá ó aqui que é bom operar você vai fazer a tua operação de compra ou venda nesse nível nesse ponto e depois a média vai fazer o que vai convergir ou seja ela vai vir pro ponto ó uma vem pra cá e a outra eles vão se encontrar onde é que tá ocorrendo uma conversão convergência convergência aqui ó essa veio pra cá e a azul veio pra cá ó aí você vai ter que preparar pra operar espera juntar aqui mesma coisa uma desce e a outra sobe tá vendo aqui tá vendo desce chama-se convergência você vai ganhar dinheiro na divergência quando as médias abrirem e se afastarem tanto pra cima quanto pra baixo tá então você tem que estar sempre procurando isso em qualquer prazo se eu quiser colocar a trad a trad não tem muita liquidez uma emiglu ó eu vou ter que buscar essa situação e quanto mais média melhor junta se eu tiver três médias nesse ponto comum que começa a divergir melhor ainda aqui imagine o cara que vendeu emiglu aqui ó 221,9 olha que beleza de trade olha lá olha lá 90% de queda tá vendo ok pode fazer com 80 também então geralmente eu faço 80,921 ou 200,921 e pode às vezes tem 80,921 e 200 pode fazer com a 50 também pode então quanto mais média tiver nesse ponto comum melhor ok qualquer prazo né aqui em 5 minutos ó da emiglu aqui ó 209,21 ó 5,50 hoje ó gráfico dentro da 5 tá vendo aqui aqui olha que coisa linda de trade powerzinho breakout ó olha tá vendo o que eu tô falando 9,90 agora lá em cima tá longe da 200 aí você já não quer mais saber de operar a favor do movimento porque ela vai encontrar 200 depois o preço o preço sempre se afasta da média e volta pra média tá então tem que procurar esses trades esses raros momentos que você vai ganhar muito dinheiro tá no qualquer prazo gráfico aparece isso qualquer prazo olha eu entrar um aqui agora ó tá vendo ó aí pancada 200 9,21 aqui de novo ó rompeu compra ó ó 2,45 ó pra ver aqui 9,21,200 ó compra superou máxima ó 4,40 entrar um hein e pra venda venda também é só encontrar mais ou menos aqui venda as três juntas ó perdeu o mínimo atende aqui foi estopado tá vendo ó tem um stopzinho que você colocou o stop aqui mas é mais ou menos isso tá vendo a ideia é essa aqui compra três médias juntas ó passando o buraco da agulha olha que coisa linda cara entra um tá vendo então qualquer prazo vai ficar de olho nisso no 5 no 60 e se conseguir conciliar vários prazos aqui essa venda ah não tá perfeita não não tá perfeita 21 tá um pouquinho lá a 9 tá mais pra cá a 9 tá mais pertinho da mas olha o que ele fez aqui um pullback aí tu olha a situação ó ó ó vê ó mas mais ou menos elas estão próximas tá vendo elas não tão abertas assim ó elas estão mais juntinhas né no buraquinho da agulha ó é isso que tem que ver nem se vai ter uma situação perfeita tá vendo ó aqui não olha a distância das médias tá aí você já sabe o setup de venda um pc com 9,3 né lindo ó olha que beleza de venda tá vendo ó 13% aqui que perfeição 9,21,200 cara é isso cara quer ganhar dinheiro na bolsa é só ficar catando esse movimento tem que ter paciência ah mas eu quero operar muito quer operar muito então joga no 5 no 15 aí tu vai operar pra caramba pô o 60 é um belíssimo prazo tá é um belíssimo prazo olha que lindo ó uma uma telinha na 200 essa 200 é obrigatória a média mais vista no mundo tá todo mundo olha 200 os trades bons tem que estar 21 perto da 200 tá de preferência 21 já acima mas não obrigatório da 200 21 e 9 subindo eu quero comprar 21 e 9 caindo eu quero vender não importa a posição da 200 21 e 9 subindo eu quero comprar se tiver acima da 200 e 200 subindo melhor ainda é tendência poderosa 21 e 9 caindo e a 200 caindo e abaixo da 200 as duas médias melhor ainda olha lá 200 caindo 9 e 21 caindo olha que trade o 60 olha que beleza é tendência poderosa tá vendo a tendência poderosa as 3 médias caindo tendência poderosa de baixa isso aqui você surfa só a 9 vai conduzindo olha que beleza e a essa aqui é o paraquedas de reserva 21 e esse aqui é o paraquedas principal olha que beleza aqui como é que você está afunilando está vendo está afunilando 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 ponto comum está vendo ponto comum onde é que tu vai vender aqui a venda foi no breakout está vendo um breakout lateral perdeu foi está vendo esse quendo aqui definiu entrou volume perdeu as zonas de suporte está vendo 1 2 3 aqui 3 juntos faz isso ah mas esse é gráfico passado para alex cara é gráfico todo dia amanhã vai ter vários exemplos se quiser eu mostro não tem esse negócio de gráfico passado se vai acontecer amanhã essa situação ou não vai em algum prazo vai talvez não vai aparecer no 60 né mas tem hora quantos papéis eu tenho na bolsa para operar olha olha a enormidade fora as as BDRs fora índice dólar commodities então tudo você vai poder sair catando essas configurações e corra ó eu vou sair catando média junta colocar no 15 da ECO aqui power breakout hoje ó juntinho está vendo aqui venda ó 9,3 está vendo ó média junta não precisa estar no buraquinho se estiver no buraquinho da agulha pô beleza as três passando juntinho aí ó aqui juntinho arrompeu ó está vendo amanhã tu vai procurar os dias seguintes também o que foi o passado já foi o presente né quem viu no dia ó pera por isso que não adianta falar olha o passado isso não cola a gente tem que analisar o passado né se eu estou analisando o mercado fechado eu estou analisando o passado eu vou tirar os trades né aconteceram não vou falar do futuro futuro a partir de amanhã sim é o futuro eu vou operar vou ficar olhando os gráficos e vou operar entendeu então é só amanhã qualquer papel você vai pegar e vai sair catando essas configurações escolhe um prazo ah eu quero fazer no diário beleza aqui 209 21 ó 9.1 aqui é um setup chamado 9.1 entrou aí 26% ah não quero um tradezinho mais curtinho sair nesse topo então faz um tradezinho de 9% beleza é isso tá vendo ó aqui deu o setup e as 3 médias juntinhas então no dia você viu o que você imaginou você não sabe o que vai acontecer você só sabe que as 3 médias estão juntinhas aqui como elas cruzaram o buraco da agulha poderia ter venda poderia aqui foi uma venda só que foi estopada ó tá vendo que aqui foi uma venda 193 foi estopada esse trade poderia ter vendido poderia por quê? porque a 9 tá caindo agora olha o detalhe importante eu geralmente eu sigo a direção da 21 a 21 tá subindo ó tá vendo deixa eu colocar 21 aritmética tá aritmética a 21 tá subindo então eu já tenho que ter mais cuidado nessa venda ok? quem geralmente me conduz pra que lado eu vou operar é a 21 aí não deu certo foi estopado tá o estopzinho de 3,40 né aí eu opero na compra lá olha lá o estop o que aconteceu olha a galera já entrando louca na compra porque todo mundo entrou vendido aqui meu chapo ó entendeu olha como puxaram e foi embora tá aqui aqui já não tava perfeito né ó nem sempre vai tá perfeitinho aqui aqui tá perfeito ó pullback tem que colocar na 21 cc de venda perdeu a mínima venda 25% de lucro tá vendo ó o beijo é pullback tá ó isso aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó não tá perfeito mas tá perdinho tá vendo ó esse quinto aqui não perdeu a mínima desse ó o estado vai ficar onde aqui em cima e aqui perfeição aqui agora olha isso aqui três médias juntinhas ó 921 fez o pullback tá eu posso vender posso mas a 21 tá subindo né ó ó a 21 não tá caindo ó ó tá vendo ó ó lá a 21 aqui e então tem que ter cuidado com venda ó que que fez superou a máxima compra tá lá abriu a melhor aliás abrindo a divergindo ó uma põe para cima a nova primeiro depois da 21 e a 200 é mais lenta ela vai demorar mais que período maior e aritmética né a ideia é essa cara tá e que caiu hoje na bolsa a bolsa vamos olhar a Amazon caracas e você tá no leilão geralmente se bater no leilão a óleo o leilão meu Deus é uma corretora que saiu fora e geralmente é uma corretora tá faz isso se eu ver o volume pequeno né tá vendo negociou um milhão só o negócio eu gravo cinco minutos tô vendo quem vendeu tá E aí a beja teve mais gente hein o bs olha que maldade cara ou sai alguma notícia a gente não sabe né essa é o aquele condomínio de São Paulo cada dia pior né ó a lá do gi for price não tem negociação tá vendo ó abertura igual fechamento é igual a máxima que a mínima então como é que eu pera um papel desse eu já operei já ganhei grana nele aberto entendeu mas ele tinha mais liquidez tá vendo ó ó e olha Apple também desabando hoje é baba baby né baba baby tá mal aguentado ó fez pullback amanhã baba baby perdeu aqui né eu tenho que ter atenção tá Google também ó e olha esse rompimento falso aqui tá vendo Google quando real gera fome para um lado e não vai o outro geralmente dá certo tá guarda isso e a Vale tá lateral né Vale já falei Vale muito embolada tá vendo é muito feia realmente né Petro já tá na 21 ó esse é o paraquedas principal paraquedas de reserva né e é só para saber se que a bota tivesse caindo a nossa aqui é petro e é isso então pessoal aqui ó o que é te h ligado a criptomoeda subiu três dias corrige ó e aqui é te h o itaú também paraquedas de reserva paraquedas de reserva paraquedas de reserva a 21 a média de de suporte tá ou resistência esses preços estão assim ela vai servir como suporte dinâmico se tiver abaixo vai servir como resistência e olha subió que tendência bonita da suja puxada né e em um miniglu né e ainda tá com a as médias caindo o frio também né Pri um papel muito bom ó ó lá colocar no anual do prio lá só sobe tá vendo ó um dois três quatro cinco seis sete anos de alta e ao semanal ó a lá rompeu lateralização você tá de breakout um triângulo ascendente também ó tá vendo que figura bonita triângulo ascendente rompido né é bem bonitinho pô lindo 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 brilho figura bonita triângulo ascendente vou até colocar no meu livro e não precisa ser perfeito tá importante é bater o olho e ver um detalhe que eu gosto antes de romper que o que ele faz o que ele fez ó ele bateu fez uma coisa sozinha depois tentou ir e não conseguiu tá vendo ó e aqui chegou a dar um stopzinho tá entrou quem colocou o stop aqui e depois ele foi com gap ó que bonito hein e apizinho tá vendo tô achando o volume fraco né bom então é isso galera um grande abraço a todos amanhã sexta-feira tá uma ótima sexta ótimo final de semana vou ver se der eu faço vídeos amanhã tá vou tentar fazer abração e quem for votar aí no domingo bom voto a todos aí e vamos que vamos tá abração